Por favor, vão de manhã. Lá na frente é do Bernardes. É um estúdio do Ligeirinho. Logo depois tem um sinaleiro super de best. Tem um sinaleiro assim... Da Getúlio Vargas. É. Aí você entra na Getúlio Vargas, anda umas 4, 5 quadros. A próxima é a Iguaçu que vem. A Getúlio Vargas só vai e a Iguaçu só vem. Você sabe usar o Google? Tá. É ir ali com a toalinha. Então, só que eu não sei em que altura que é. Você tem que vir. Ele passa o outro e vir. Não, ele colocou a ideia. Ele colocou bem certinho. Vai dar as 3 quadras depois da rápida do portão. Isso, que vai pro portão. Não, isso tá... Então, eu acho que é bem atrás aqui desse prédio. Só que na Iguaçu. Aqui a gente tá na Aguaçalves Dias. A rua de trás é a 7 de setembro. Na mesma altura. Não, é a 7 de setembro e a próxima Silva Jardim e depois Iguaçu. Elas são todas assim, ó. Eu tava pensando em ir, em vir por aí. É isso mesmo, que é o melhor caminho que a gente faz. É, o melhor caminho que a gente faz. É, como se fosse pro portão mesmo. Daí ali vai ter os enjinhos na rotatória que você vem e pega a sede. Ah, é o enjinho pra você que não... A Silva Jardim, né? A Silva Jardim, daí você desce na Silva Jardim. Daí você vai ter que entrar por ali, não sei que altura, daí pra voltar. Mas tem que ver um número também. Tem que ver o número. Mas é... Ah, é um direção. Tem a impressão que é quase na mesma direção, nossa. É, mas veja no Google Maps. É, não, é o que eu vou falar. Mulheres tratando da impressão. É, não, é bem facinho. É, eu cobrei o mapa. É?